O exercício era o seguinte, era provar que, na verdade, se seja um função fraca da equação em B1, certo? E queremos provar, então, o sup de U na bola de raio θ é controlado por uma constante que depende dos dados, 1 menos θ e usado a n sobre 2, norma de U mais em ao 2 de B1. Certo? Era isto que queríamos provar. E nós tínhamos provado isto, que o sup de U em B1 é controlado por uma constante, agora eu não vou escrever as dependências, não é? São sempre as mesmas, a constante depende do N e dos λ, vezes a norma U mais em ao 2 de B1. Certo? Foi isto que nós provámos, não foi? E agora queríamos estender isto para qualquer θ, aqui, θ entre 0 e 1. θ pertence a 0. Então, a ideia é, a primeira coisa que vamos fazer é, então, usar o argumento de dilatação. Tentando usar a notação do Aelson há pouco, vamos fazer o seguinte, dado, você usou λ, não foi, Aelson? Você estava usando λ? Foi, sim, foi, foi, não é, mas de facto não é boa ideia usar λ, porque o λ é a constante de noticidade, pode causar confusão. É, tem nada a ver. Agora vamos usar um raio qualquer, vamos usar um R, certo? Vamos usar um R, este é o teu λ, é o equivalente ao teu λ de há pouco, está bem? Portanto, um R entre 0 e 1, não é? E vamos definir a tal função dilatada, não é? V de y, que vai ser o U em Ry, ok? E esta função é definida na bola de raio 1. É definida em B1. Ora bem, está tudo ok, certo? Porque se o y está em B1 e o R é menor ou igual do que 1, o Ry também vai estar em B1. E, portanto, o U está bem definido nesse ponto, ok? Portanto, isto faz todo o sentido. Bom, agora, eu digo, é óbvio que V é solução fraca da equação em B1. Isto é óbvio ou não para todo mundo? Porque, repara, vamos lá ver. O que é que significa o V ser solução fraca da equação em B1? Significa o seguinte, que o integral em B1 de A e J, V, X, I, se X, J, D, X, é igual a 0 para todo o Φ em H₁₀ de B1. Está? O que é o que significa? Agora, se eu calcular a derivada de V em ordem a XI, o que é que vai aparecer? Vai aparecer R, não é? Derivada de U em ordem a XI. Calculada em R, Y. Está bem? Bom, se calhar o melhor aqui é usar para não haver confusões com uma função V. Vou só mudar o nome aqui, está bem? Vou pôr YI, Y, J. Certo? Portanto, se eu derivar o V em ordem a YI, bom, o que é que me vai aparecer? Vai aparecer R vezes a derivada de U em ordem a YI neste ponto. Não é? E, portanto, reparem, aqui fica integral, fica um R que sai fora, está bem? Fica integral em B1 do A e J, que é Y. Está bem? Portanto, aqui é o A e J de Y, certo? Fica U, Y e R, Y. Hummm. Você tem razão. Se calhar tem mesmo que mudar os A e J's. Não é? Sim, sim. Aqui fica de acordo com a equação. É. Os A e J's têm que mudar. O que não muda são os Lâmudas. Certo? Sim. Mas os A e J's vão mudar. É isso, não é? Aham. É. É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, resolve uma equação com, exatamente, não com estes, mas com uns A e J's barra, como você tinha, não é, não é? Não, não é? Não, não é? É. É. O A e J barra é igual ao A e J, não é que é? Sim. É isso. É isso. E a gente agora chega aqui, faz assim, é, e aparece isto. Pronto. Agora, porquê que estes A e J's têm as mesmas constantes de eletricidade e de... Bom, o Lâmudagrande é evidente, não é? Que a majoração L infinita é a mesma. E a constantes de eletricidade também é óbvio que é a mesma, não é? Para estes A e J's. É, mas é preciso, portanto, não é desta equação, da equação estrela, está bem? É, eu vou depois escrever isto direitinho e incluir nas notas, está bom? Bom, mas a ideia é esta, é que o V, o V é a solução de uma equação do mesmo tipo, do mesmo tipo, ou seja, uma equação do tipo B e J, V, X, I, X, J, igual a zero, com B e J, tal que Lâmbda e Lâmbda são os mesmos, ok? Até isto eu quero dizer. Bom, e agora, se isto for verdade, o que é que eu sei em B1? Eu sei que, pelo resultado que provámos anteriormente, que o sup de V em B1, é, não é igual que uma constante, que só depende da dimensão e dos Lâmbdas, que são os mesmos e, portanto, a constante vai ser a mesma, V mais em L2 de B1, ok? Esta constante que está aqui, só depende da dimensão, que não mudou, do Lâmbda que não mudou e do Lâmbda grande, que também não mudou, está bem? É isto que temos. Agora, o que é que isto quer dizer, vamos escrever isto em termos do U, portanto, isto é, o sup na bola de raio meio, o V é U de Ry, certo? O V de Y, está aqui, é menor ou igual, e agora o que é que vai aparecer? Vai aparecer a norma L2 do V e B1, portanto, vai aparecer, o V mais é, obviamente, o U mais em R2, em Ry, ao quadrado, de Y, raiz quadrado, está bem? Isto é a norma L2 do V mais, portanto, o V é U em Ry, o V mais é o U mais em Ry. Bom, e agora, obviamente, fazendo a mudança de variável, isto é a mesma coisa que ter o sub de U em BR2, certo? Menor ou igual, que, agora reparem, aqui, se eu fizer a mudança de variável, estou a fazer a mudança de variável, estou a fazer a mudança de variável, aqui, deixa eu escrever aqui, X igual a Ry, está bem? Certo? Aqui, eu ponho aqui X, está bem? Reparem, se o Y pertence à bola de raio meio, o Ry pertence à bola de raio R sobre 2, obviamente, e agora aqui aparece um C, aqui vai aparecer o mais X ao quadrado, e agora reparem, o DX, o de Y, é 1 sobre R, DX, não é? Elevado a N. Portanto, o que é que vai aparecer? Vai aparecer aqui, 1 sobre R, elevado a N, sobre 2, que é o que vem aqui da raio quadrada, está bem? Pronto, temos isto. Portanto, isto é o que nós obter... Ah, e aqui, obviamente, a bola de raio R. Portanto, aí, Alson, isto era o que você estava querendo obter inicialmente. Quando passamos, então, de uma bola de raio R para a bola de raio R sobre 2, a estimativa é esta. Está bom? Sim. Portanto, nós tínhamos passado a bola de raio 1 para a bola de raio meio, mas em geral, usando este argumento de dilatação, se começarmos na bola de raio R, que está contida na bola de raio 1, porque o R é menor ou igual que 1, está bem? A estimativa é desta forma, quando passamos para a bola de raio R sobre 2. Está bom? Agora, nós queremos estimar o sup numa bola qualquer. Eu tenho que fazer o seguinte... Seja teta entre 0 e 1. Ok? E, portanto, eu agora vou dizer o seguinte... Se x pertencer à bola centrada na origem de raio teta, o x pode estar muito próximo da fronteira da bola de raio, não é? Porque o teta pode estar muito próximo de 1. Ok? Portanto, o que eu vou fazer é o seguinte... Eu vou dizer que... Portanto, eu tenho aqui a origem, isto é o 0, isto é o B1, não é? E agora eu tenho um Bteta que pode ser uma coisa assim... Portanto, isto é 1 e isto é teta. Isto aqui é a bola de raio teta. Se eu pegar um ponto aqui, um ponto qualquer, aqui assim, está bem? Eu vou dizer o seguinte... Eu vou dizer que se x pertencer a esta bola... Eu vou dizer que o valor do u em x... é menor ou igual que o sup do u de y... Quando o y pertence à bola centrada em x... E de raio... Atenção, porque eu quero ficar dentro da bola de raio 1... Portanto, eu não posso andar mais do que a distância... do que isto, certo? Portanto, isto aqui é 1 menos teta. E é assim que vai aparecer 1 menos teta. Ok? Portanto, o que é que eu faço? Eu faço aqui uma bola... Está bem? Centrada no meu x... Com este diâmetro, 1 menos teta... E eu sei que permaneço dentro da bola de raio 1. Sempre. E digo... O valor do u neste ponto da bola... É menor ou igual que o supremo do u nesta bola. Está bem? Isto é evidente, não é? Claro. Bom, e agora até vou fazer melhor. Vou dividir isto por dois. Vou fazer um raio mais pequeno. Está bem? Vou fazer mais pequeno. Porquê? Porque eu... Vamos lá ver. Está bem? Vou fazer o seguinte. Repara, este resultado que eu provei aqui, este resultado, este, diz-me o quê? Que eu consigo estimar... Diz-me que eu consigo estimar o supremo numa bola de raio R sobre 2, usando a norma L2 do mais na bola de raio R. Está bem? Estas bolas, a bola de raio R e a bola de raio R sobre 2, estão centradas na origem. Mas é evidente que, por mera translação, isto que está aqui vale para bolas centradas em qualquer ponto de B1, desde que o R seja suficientemente pequeno. Está bem? Está bem? E que a bola de raio R centrada em qualquer ponto esteja dentro de B1. Isso é evidente. Está bem? Isto é só pegar nesta estimativa e fazer uma translação para um ponto qualquer. E, portanto, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu aqui vou usar o resultado que está sublinhado aqui em cima a vermelho. Certo? Eu tenho uma bola de um raio R sobre 2. Está bem? Portanto, agora o R é 1 menos θ. Está bem? Reparem que se o θ está entre 0 e 1, 1 menos θ também está entre 0 e 1. Portanto, é um raio possível. Está bem? Isto era o R aqui. O R é qualquer número entre 0 e 1. Está bem? E agora eu vou usar este resultado. E, portanto, vou dizer o quê? Que isto vai ser menor ou igual. Está bem? Isto é por causa disto. Está aqui. Está? Isto é menor ou igual do que quê? Do que a constante. Agora aparece o raio elevado a m sobre 2. Portanto, cá aparece o R é 1 menos θ. Está bem? 1 menos θ elevado a m sobre 2. E agora vai aparecer aqui o integral na bola de raio 1 menos θ. centrada em x, claro. Que mesmo assim esta bola continua dentro da bola de raio 1, ok? Porque o x está na bola de raio θ e, portanto, está a uma distância da fronteira que é superior a 1 menos θ. Portanto, quando eu faço esta bola em torno de x com esta raio, eu nunca saio da bola de raio 1. E aqui aparece-me, então, o mais de y ao quadrado de y elevado a 1 meio. Está bem? Bom, e isto é evidente que é menor ou igual que a norma de u mais em L2 de 1. Está bem? Óbvio. Está bem? Portanto, eu tenho aqui a norma de u mais, a norma L2 de u mais, numa bola centrada num ponto de raio 1 menos θ. Se eu fizer a bola toda, é evidente que isto é maior. Está bem? E reparem que, como isto agora é verdade para todo o x, eu agora vou dizer o quê? E reparem que isto aqui já não depende de x, que isto é verdade para todo o x na bola, então o sup do x na bola de raio θ é menor ou igual que a mesma coisa. Pronto. E está a provar. Portanto, se é verdade que para todo o x nesta bola eu tenho esta majoração, então o supremo nesta bola também vai ser menor ou igual que esta mesma constante que aparece do lado direito. que majora o outro x para todo o x naquela bola. Portanto, esta é a ideia. O que é que falta aqui ainda verificar? Esta questão dos BIs satisfazerem a mesma. E há aqui também qualquer coisa na função de teste que tem que ser ajustada. está bem? Porque obviamente... Mas pronto, esta é a ideia e, a menos desta ligeira correção... Alguma questão? Ou isto ficou resolvido? Ah, Elson, você que já pensou nisto, está convencido desta prova? Estou, claro. Ótimo. Bom, eu não sei se mais alguém tentou resolver o exercício, mas tentem comparar o que fizeram com esta prova. Eu vou... Eu vou completar aqui esta parte antes de enviar as notas da aula. Está bem? Mas agora, para não perdermos mais tempo, vamos avançar. Muito bem. Então, o que nós queremos fazer hoje é provar, para já, o chamado... O chamado Teorema de Densidade de Giorgi, não é? Agora, vou só recordar dois lemas que provámos na última aula e que vão ser fundamentais para provar o Teorema de Densidade. Aquilo a que chamei Lema 4, que diz isto, se tivermos uma função Φ, localmente Lipschitziana, e convexa, e convexa, e filinha menor ou igual do que zero, Então, então, o sobressolução implica que Φ de U seja subsolução, está bem? Da nossa equação, desde que, desde que Φ de U e filinha de U pertençam a H10, ou a H1-Oc, está bem? Isto era o Lema 4. E depois vimos também o Lema 5, que era uma desigualdade de Poincaré, que dizia que, para todo o ε positivo, existe uma constante C, que depende deste ε, naturalmente, e da dimensão, tal que... Tal que, se... Se... A medida de B1, interceptada com o conjunto 1 do E0, se eu comparar isto por medida da bola, se isto for maior ou igual que ε, está bem? Deixem-me escrever assim, tal que... Isto acontece, então, temos a desigualdade de Poincaré, que a norma L2 de U é controlada pela norma L2 do gradiente. E esta é a constante que aqui aparece. Pronto, tínhamos visto estes dois resultados, e agora queríamos provar o chamado teorema de densidade. Teorema de densidade do De Giorgi. Um resultado fundamental, que diz isto, seja o... Uma função de H1, uma solução não negativa, uma solução fraca, não negativa, da equação em B2. O que isto significa é que o integral em B2, da IJ, por Xi, Φ, XJ, Tx, igual a zero para todo o Φ, tencente a H1, zero, de B2. Temos isto. se existir Y positivo, tal que o conjunto onde U é maior ou igual do que 1, medir, comparando com a medida do B1, mais do que Epsilon, então, existe C, uma constante, que vai depender do Epsilon, naturalmente, e dos dados, tal que o o ínfimo de U, na bola de raio 1,5, é maior ou igual do que C. Como eu já disse várias vezes, na última aula, isto converte, este termo de densidade, converte uma informação que é válida em média, eu estou a dizer, se quiser, aqui, eu estou a dizer que a porção da bola onde U é grande, maior ou igual do que 1, é maior ou igual que Epsilon, está bem? Portanto, o conjunto onde U é maior ou igual do que 1, ocupa uma porção razoável da bola, se isto acontecer, então, na verdade, U é maior ou igual que uma constante, quase em todo o ponto, numa bola mais pequena. Está bem? Portanto, eu passo da bola de raio 1 para a bola de raio meio, e digo, se a parte da bola de raio 1, onde U é maior ou igual do que 1, for ocupada, uma parte significativa da bola, então, de facto, na bola de raio meio, U está sempre, quase em todo o ponto, acima de uma determinada constante. Pode ser muito pequena, mas que é pequena. Está bem? Este é o tipo de resultado que vai conduzir a uma redução da oscilação, da função. Está bem? como tínhamos visto na última aula, já temos todas as peças para fazer esta prova, mas a primeira observação é uma observação muito importante e que é a seguinte. Sem perda de generalidade, sem perda de generalidade, podemos supor que U é maior ou igual do que uma constante positiva. Ora bem, esta afirmação, muitas vezes nós dizemos sem perda de generalidade, podemos supor isto ou aquilo. o que é que significa aqui sem perda de generalidade? Vamos ver. Isto é uma questão delicada, porque a nossa hipótese é que U é não negativa. Está bem? Portanto, o começo com uma função que é maior ou igual do que zero. Ora, há uma diferença grande, muito grande, entre ser não negativa e ser maior que uma constante positiva. Está bem? Ou o que em inglês se diz ser bounded below away from zero. Ser limitada inferiormente longe de zero. Quer dizer que U não se aproxima de zero. Isto vai ser muito importante na prova porque nós vamos lidar com quantidades do tipo 1 sobre U. E claro que 1 sobre U é uma coisa se U não se puder aproximar de zero, e é uma coisa totalmente diferente se o U for apenas maior ou igual que zero. E portanto, se puder aproximar de zero, 1 sobre U pode explodir. Portanto, esta afirmação é importante, é crucial na prova e convém explicar bem porque é que realmente podemos fazer esta hipótese. Está bem? E a ideia é esta. A ideia é a seguinte. Dado o U Dado o U maior ou igual do que zero seja o delta definido assim vai ser o U mais delta. Está bem? Bom, isto é obviamente maior ou igual do que delta que é positivo. Está bem? Porquê? Porque o M era igual de zero. Portanto, se o M era igual de zero o mais delta é maior ou igual do que delta que é positivo. Está bem? Portanto, este tudo delta de facto satisfaz esta condição. Evidentemente. Agora, vamos ver o que é que eu estou a supor sobre o U que U é a solução fraca da equação em B2. Está bem? Bom, é evidente que este U delta também é U delta também é solução fraca em B2. Está bem? Bom, é evidente, não é? Porque quando derivo o delta em ordem em xi eu obtenho a derivada de U em ordem em xi mais a derivada do delta em ordem em xi que é obviamente zero. Certo? Portanto, se eu somar uma constante a uma solução da equação isto é evidente eu continuo a ter uma solução da equação. Agora, menos óbvio é que este o delta satisfaça esta condição para o mesmo Epsilon. Isso não é tão evidente, não é? Então, mas vamos ver o que é que acontece aqui. eu estou a supor que existe um Epsilon tal que isto é satisfeito, está bem? Esta é a minha hipótese. Então vamos ver o que é que acontece a B1 interseção o delta maior ou igual do que 1 esta medida dividida pela medida de B1. Está bem? Isto é igual a quê? Isto é igual B1 interseção o delta é 1 mais delta não é? Portanto, isto é U maior ou igual que 1 menos delta passo para este lado é dividido por isto. Está bem? E agora eu vou dizer reparem eu vou dizer que isto que está aqui que isto que está aqui é maior ou igual do que B1 interseção o maior ou igual do que 1 sobre B1 e se isto for verdade bom, isto eu sei que é maior ou igual que a pessoa. Está bem? Porquê que isto é verdade? Porque reparem eu tenho aqui o 1 e aqui tenho o 1 menos delta o delta é positivo. Está bem? Portanto, este conjunto dos pontos 1 do é maior ou igual que 1 menos delta está bem? Este conjunto contém o conjunto onde o é maior ou igual do que 1 certo? Portanto, é óbvio que este conjunto que está aqui B1 interseção 1 maior ou igual que 1 menos delta este conjunto contém este B1 1 maior ou igual do que 1 está bem? Porquê? Porque se x estiver aqui está em B1 e se o de x é maior ou igual do que 1 também é maior ou igual que o menos delta. Portanto, todo o ponto deste conjunto pertence àquele. Está bem? E portanto, se este conjunto contém aquele a medida deste conjunto é maior ou igual que a medida deste. Está? E portanto, se eu dividir por B1 a desigualdade mantém-se e portanto isto é verdade. Portanto, eu tenho que eu começo com o mu nas condições do teorema. Solução fraca não negativa em B2 e para o qual existe um epsilon tal que isto acontece. Está bem? Então, a minha função U delta satisfaz exatamente as mesmas hipóteses. Continua a ser uma solução fraca não negativa da equação em B2 e para o mesmo delta esta condição que está aqui é válida para U delta. Está bem? De acordo? Por causa disto que aqui está. Portanto, se eu conseguir provar o resultado para o delta eu vou provar que repare que existe uma constante C que só vai depender de quê? Do epsilon que é o mesmo está bem? Porque o delta satisfaz esta condição com o mesmo epsilon do mundo bom, a dimensão não mudou e os lâmudas também não porque a equação também é a mesma. Está bem? Portanto, o que eu vou provar se eu conseguir provar o resultado para o U delta então é o quê? Que o ínfimo em B meio de um delta certo? é maior ou igual do que C mas reparem isto é o ínfimo em B meio de um mais delta e o C não depende do delta está bem? E agora faço o delta tender para zero mais está bem? O C não mexe e isto obviamente tende para o ínfimo de U em B meio está bem? É o que me aparece ali Pronto e portanto é neste sentido que eu digo que sem perda de generalidade posso assumir que o U é maior ou igual do que uma constante positiva está bem? Se não for o que é que eu faço? Provo o resultado para um delta e depois provo o resultado para um delta para qualquer delta positivo pequeno e depois passo ao limite quando o delta tende para zero está bem? Uma constante não depende do delta o lado direito não mexe quando passo ao limite e o ínfimo de U mais delta tende obviamente para o ínfimo de U na bola barreiro meio quando o delta tende para zero essa é a ideia bom e agora vamos fazer o quê? Vamos aplicar bom na verdade não fizemos nada não é? só supusemos que ou mostramos que sem perda de generalidade podemos supor que o U é maior ou igual do que delta positivo é a única coisa que fizemos então agora vamos usamos o lema 4 eu relembrei há pouco para concluir que esta função V que é o psi de U definido desta maneira é o logaritmo de U parte negativa é uma subsolução da equação portanto o que é que eu estou a fazer estou a usar o lema 4 o lema 4 o que é que me diz? diz-me que se eu tiver uma sobressolução em particular se eu tiver uma solução não é? portanto U é solução portanto em particular é sobressolução então se eu fizer a composição com um fi eu obtenho uma subsolução desde que o fi satisfaça uma série de condições está bem? qual é o meu fi aqui? portanto se eu fizer isto o meu fi é esta função portanto o meu fi vai ser uma função real de variável real que eu vou definir reparem como eu estou a supor que o U é maior do que delta maior ou igual do que delta está bem? eu vou definir o meu fi do intervalo delta mais infinito em R com valores em R está bem? que cada S faz corresponder o logaritmo de S parte negativa está bem? isto é o meu fi portanto isto é igual a quê? isto é igual a vamos lá ver portanto temos duas hipóteses não é? o S bom vamos aqui para 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 simplificar vamos pôr este delta portanto este delta pode ser menor que 1 está bem? porque reparem já 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 vimos que o que queremos fazer não é? no caso disto não ser verdade é fazer com que o o delta vá para 0 não é? a certa altura este delta vai ser menor do que 1 portanto temos aqui duas hipóteses o S ou pertence a delta 1 ou então o S pertence a 1 mais infinito não é? reparem se o S for tensão mais infinito o logaritmo de S vai ser positivo está bem? aliás eu vou excluir daqui o 1 portanto se o S é maior do que 1 o logaritmo de S é positivo portanto a parte negativa vai ser 0 portanto aqui a função vale 0 está bem? se o S for menor do que 1 o logaritmo de S vai ser negativo e portanto a sua parte negativa vai ser menos o logaritmo de S está bem? portanto a função é esta vou fazer o gráfico para a gente ver vou mudar de cor azul 2 portanto por aqui o 1 e aqui o delta o delta próximo de 0 está bem? portanto a função o que é que vale? vale 0 em 1 vale 0 não é? aqui o veículo de 1 é 0 portanto a função aqui vale 0 vale 0 daqui para a frente e aqui em delta vale menos o logaritmo de delta não é? como o delta é uma coisa pequena o logaritmo seria uma coisa assim não é? não é? menos o logaritmo de delta bom não interessa muito isto vai depender um bocadinho do valor do delta não é? vou pôr aqui menos o logaritmo de delta é isto e a função ela aqui sai com esta qualquer coisa deste tipo está bem? vou ver um bocadinho mais inclinada pronto a função tem este aspecto este é o nosso Φ ok? Φ agora temos que ver se este Φ satisfaz as hipóteses do lema 4 bem? bom a função tem que ser localmente Lipschitziana é óbvio que ela é localmente Lipschitziana reparem que a derivada da função é o quê? a derivada do Φ se eu agora quiser aqui calcular a derivada do Φ P' de S vai ser igual aqui vai ser menos 1 sobre S se S estiver aqui não é? aqui a derivada vai ser 0 perdão aqui no 1 aqui no 1 tenho que abrir isto porque obviamente neste ponto ela não tem derivada não é? porque a derivada à esquerda vai ser menos 1 e a derivada à direita vai ser 0 está bem? mas obviamente é limitada não é? lá está porque eu não chego perto do 0 eu estou só no intervalo delta mais infinito já agora a segunda derivada desta vai ser 1 sobre S ao quadrado aqui e 0 aqui portanto obviamente não é uma função limitada está bem? portanto isto tudo isto é limitado e portanto repare é óbvio que a função é é óbvio que a função é localmente leibschirciana é convexa claro está bem? a derivada é positiva e é decrescente portanto ela satisfaz todas as condições do lema 4 está bem? e portanto eu posso aplicar o lema 4 e concluir isto está bem? que este V é uma subsolução da equação está bem? agora outra coisa porque é que outra coisa que era importante no lema 4 era isto se o Φ de U e o Φ' de U estiverem em H1 está bem? porque é que isto é verdade que o Φ de U e o Φ' de U estão em H1? porque todas estas funções são limitadas está bem? por exemplo porque é que o Φ' de U está em H1? o Φ' de U porque é que isto está em H1? bom é óbvio como Φ' é uma função limitada é óbvio que esta função está em L2 porque está em L1 certo? agora porque que a derivada também está em L2? qual é a derivada disto? se eu derivar esta função eu vou obter o quê? vou obter portanto Φ' de U se eu considerar a derivada disto em ordem a Xi isto vai ser Φ' de U U Xi está bem? esta é limitada porque o Φ' é limitada esta é limitada e esta obviamente como está em H1 a sua derivada está em L2 está bem? portanto esta aqui está em L2 por causa disto está bem? portanto a função está em H1 porque a sua derivada todas as suas derivadas também estão em L2 certo? isto tem a ver com o facto do Φ' e do Φ' serem todas estas serem funções limitadas pronto portanto está justificado que podemos aplicar o lema 4 e aplicando o lema 4 aplicando o lema 4 temos que ver é uma é uma subsolução da equação está bem? e agora eu digo lembram-se que a limitação local das soluções era consequência apenas isto foi uma das coisas que eu chamei enfaticamente à atenção era apenas consequência do facto da solução satisfazer as desigualdades de Cato Chócoli e portanto nós quando provámos a limitação local não usámos a equação para mais nada a não ser para obter as desigualdades de Cato Chócoli e depois a prova foi toda construída a partir daí é óbvio que as desigualdades de Cato Chócoli valem para subsoluções também porque se substituirmos o sinal de igual por menor ou igual é evidente que deduzimos exatamente as mesmas desigualdades de Cato Chócoli portanto daqui resulta que se a prova da limitação local se baseou apenas nas desigualdades de Cato Chócoli e se uma subsolução da equação as satisfaz então a limitação local vale não apenas para soluções mas para subsoluções certo e portanto como a limitação local vale para subsoluções para subsoluções porque se baseia porque sim se baseia exclusivamente nas desigualdades de Cato Chócoli dois C's dois P's são um L então o que é que eu tenho? Tenho que o sub de V na bola de raio no meio é menor ou igual que uma constante vezes V mais L2 B1 está bem? Bom e aqui o mais não é preciso porque o V é obviamente maior ou igual que zero está bem? Isto é evidente portanto é óbvio que portanto aqui o mais não é necessário a solução é positiva reparem que o V obviamente o V é uma função que é maior ou igual que zero e que é menor ou igual do que reparem isto é limitado superiormente por menos o logaritmo de delta está bem? Menos o logaritmo de delta se delta é maior que 1 isto é menor que 1 o logaritmo de delta é menor que 1 isto é um número positivo que é o majorante do V está bem? do Psi de U porque o Psi não passa disto está bem? Temos esta informação agora por outro lado por outro lado reparem que se eu calcular a medida da intersecção da bola de raio 1 o conjunto onde V é zero isto vai ser a mesma coisa que onde é que o V é zero? o V é o FI de U não é? onde é que isto vai ser zero? vai ser zero onde o U for maior ou igual a 1 está bem? basta olhar aqui para o comportamento da função FI está bem? o FI de U vai ser zero apenas quando U é maior ou igual do que 1 portanto isto é a mesma coisa U maior ou igual do que 1 está bem? bom e reparem que o que é que eu estou a supor que este conjunto isto é maior ou igual que Y medida de B1 está bem? portanto eu estou a supor que isto isto é uma hipótese está bem? isto é a hipótese de Turem então eu tenho o que? tenho uma função V vamos aqui ao M5 já andei demais o M5 não é? tenho uma função V de H1 bem? tal que isto é satisfeito com Y igual ao Y que aparece aqui bem? então problema 5 logo problema 5 eu tenho o que? que esta norma que aqui aparece é controlada pela norma L2 do gradiente está bem? então eu tenho que o sub de V em B1 vai ser menor ou igual que uma constante vezes não a norma L2 do V mas a norma L2 do gradiente está bem? do V porque esta aqui é controlada por uma constante vezes esta certo? e reparem esta constante agora esta constante agora vai obviamente depender de uma constante que depende obviamente do Epsilon está bem e depois das nossas constantes certo? pronto chegámos aqui onde é que nós queremos onde é que nós queremos chegar? nós queremos chegar nós queremos chegar a uma coisa deste tipo está bem? ainda estamos um bocadinho longe já estamos um bocadinho longe bom reparem que controlar o N1 por baixo é a mesma coisa que controlar o V por cima está bem? porque existe esta relação inversa entre o I e o V está bem? portanto agora o que temos de fazer é controlar este lado direito da equação desta estimativa controlar a norma L2 do gradiente do V não é? vamos fazer um curto intervalo de 5 minutos e voltamos às às 11h45 para completar esta prova ok? então 5 minutos de intervalo então 5 minutos de intervalo 5 minutos de intervalo para ativar o Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, vamos então retomar a prova E o que temos que fazer agora é estimar a norma L2 do gradiente do V Legenda Adriana Zanotto Mas eu agora vou, nesta parte da prova, vou de facto voltar a usar a equação, porque, enfim, é mais simples a prova fazendo isso, está bem? E é isso que vamos fazer agora. Ora então, vamos fazer o seguinte, a ideia é, a ideia vai ser esta. Vamos escolher uma função de si, uma função de si infinito de suporte compacto na bola de raio 2, que si vai ser constante igual a 1 na bola de raio 1 em B1 e que si vai estar, como sempre, entre 0 e 1. Portanto, portanto, a mesma função de 1 na bola de 1 em B1, portanto, a mesma função de 1 em B1 e depois suavemente a função a decrescer para 0 e já toca na fronteira da bola maior, já igual a 0. E vamos tomar fi igual a si ao quadrado sobre u como função de teste na equação. Como função de teste na equação, está bem? Portanto, reparem, a ideia, como função de teste, vai ficar o quê? integral, em b2, daij, 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 uxi, fi, que é isto, xj, dx, igual a 0. e agora está toda a gente a pensar mas porquê que esta função é uma função teste legítima isto é verdade a função teste Φ tem que ser uma função de H1,0 de B2 portanto será que Φ igual a que C2 de U pertence a H1,0 de B2 será que isto é verdade? tenho que poder usá-la como função teste bom, que vale zero na fronteira é evidente porque o Φ vale zero na fronteira do B2 uma função sem fim de suporte compacto em B2 portanto o problema não está aí a questão é porquê que esta função está em H1? bom, e mais uma vez é que é crucial é crucial o facto de nós estarmos a supor que o U é maior ou igual do que Δ ou se quiserem ou se quiserem é crucial o facto de estarmos a fazer a prova não para o U mas para U mais Δ que é a mesma coisa certo? portanto como U é maior ou igual do que Δ eu tenho que 1 sobre U vai ser positivo e vai ser menor ou igual que 1 sobre Δ está bem? e portanto é óbvio que 1 sobre U está é uma função limitada está bem? e portanto quando eu o meu Φ não é? é igual a 1 sobre U C2 é óbvio que esta função é limitada em B2 está bem? portanto esta está entre 0 e 1 sobre Δ esta está entre 0 e 1 agora a derivada a mesma coisa porque repare que a derivada do Φ o gradiente do Φ é o gradiente de Φ ao quadrado sobre U e isto vai ser o quê? vai ser aqui fica U ao quadrado aqui fica a derivada do de cima vezes o de baixo não é? menos este vezes a derivada deste está bem? e portanto isto vai ser igual a quê? vai ser igual a 2 que se reparem U sobre U ao quadrado é 1 sobre U aqui aliás o U 1 sobre U não é 0 é positivo não é? e portanto isto é U sobre U ao quadrado D que se está bem? menos e aqui fica que si ao quadrado 1 sobre U ao quadrado D e portanto reparem pronto isto é obviamente limitado isto já vemos que é limitado isto também e aqui também este também é limitado isto é 1 sobre U ao quadrado não é? se 1 sobre U está entre 0 e 1 sobre delta este está entre 0 e 1 sobre delta ao quadrado e este está em U2 porque o U está em H1 está bem? localmente portanto isto está em H1 no suporte da função da função de corte está bem? portanto isto é obviamente uma função de L2 está bem? portanto toda a legitimidade para usar este FI como função de teste de uma equação está bem? e portanto isto que está aqui é vedado e agora vamos então extrair daqui consequências portanto temos que 0 é igual ao integral em B2 de A e J U X I FI X J DX é isto isto é igual vamos outra vez calcular aqui as derivadas B2 A e J U X I o que é que fica? portanto vamos ter 2 XI XI X J vezes 1 sobre U está bem? DX menos e depois vamos ter A e J U X I o que é que vai aparecer? quando derivarmos 1 sobre U em ordem X J o que é que vai aparecer? vai aparecer o menos que eu já aqui pus e vai aparecer 1 sobre U ao quadrado certo? o X J perdão bom o XI ao quadrado fica no quétil está bem? pronto isto é a mesma conta que fizemos aqui só que agora em vez de ser para o gradiente é para a derivada parcial em ordem X Temos isto então daqui sai o seguinte eu agora como portanto esta diferença é zero portanto estes dois termos são iguais não é? e portanto eu vou fazer o seguinte vou escrever isto assim vou passar isto para o lado esquerdo e vou aqui rearranjar portanto A e J o XI o XJ e vou pôr o XI o XJ 1 sobre o ao quadrado o XI ao quadrado o XI ao XI está bem? este é igual ao este B2 A e J o XI 2 XI XI XJ 1 sobre o X X e agora reparem o que é que eu vou fazer? obviamente aqui tenho A e J que se I que se I isto é maior ou igual pela eletricidade do que λ d de U ao quadrado está bem? isto é a eletricidade e portanto eu vou escrever que isto que está aqui é maior ou igual do que λ integral em B2 vou pôr d de U sobre U tudo ao quadrado C ao quadrado BX está bem? vou escrever isto como deve ser λ integral em B2 de d de U sobre U ao quadrado C ao quadrado DX está bem? usando a eletricidade e agora o lado direito vou majorar da seguinte maneira bom o 2 sai fora do integral os A e J são majorados pelo λ da grande e depois aqui dentro vai ficar B2 vai ficar o D U sobre U em módulo está bem? vem aqui deste com este certo? e depois fica o D que si fica o que si perdão não precisa de módulo e fica o D que si DX bom e agora o que é que vou fazer? com o X certo? portanto isto vai ser menor ou igual do que 2 este λ e agora vou fazer assim duas partes portanto vai ser Epsilon integral em B2 vou o meu A vai ficar ao quadrado vai ser o que aparece do lado esquerdo está bem? portanto vai ser este este vai fazer de A e este vai fazer de B em coxinha também eu estou a usar isto que A vezes B é menor ou igual que Epsilon A ao quadrado mais 1 sobre 4 Epsilon B ao quadrado então o que é que vai ficar aqui? vai ficar meu Epsilon fica o D U sobre o ao quadrado que si ao quadrado DX mais 1 sobre 4 Epsilon integral em B2 do D que si ao quadrado DX agora como é que eu vou escolher o Epsilon? vou escolher o Epsilon de tal forma que quando multiplico por 2 λ grande vai obter λ pequeno sobre 2 está bem? o Epsilon pode ser qualquer número positivo certo? então reparem o que é que me interessa escolher como Epsilon? interessa-me escolher como Epsilon portanto qualquer coisa como λ sobre 4 λ grande está bem? porque quando multiplico por este isto fica λ sobre 2 que vai ser absorvido depois do lado esquerdo certo? e portanto se este é o meu Epsilon 4 Epsilon é λ pequeno sobre λ grande e o inverso vai ser λ grande sobre λ pequeno está bem? já fizemos isto outras vezes pronto fica isto está bem? bom e daqui resultou o quê? então agora faço esta conta não é? isto fica λ sobre 2 passa para o outro lado λ menos λ sobre 2 é λ sobre 2 integral b2 vai ser menor ou igual que 2 λ grande ao quadrado sobre λ integral em b2 de d que si ao quadrado de x agora multiplico tudo por 2 sobre λ está bem? para tirar daqui isto e aqui aparece 4 sobre λ ao quadrado que é precisamente a mesma constante que aparecia nas desigualdades de Catechópolis está bem? bom e agora é evidente que vou calcular o integral em b1 que é mais pequeno que aquele e em b1 o nosso que si ao quadrado é constante igual a 1 portanto vem que isto que isto é menor ou igual que aquilo é menor ou igual que o que aparece do lado direito que é uma constante está bem? que é uma constante porque reparem é uma constante que depende dos λ e que depende da norma L2 do gradiente da minha função de corte que é o que foi é uma constante escolhendo a função de corte isto é uma constante que só depende dos dados certo? ora bem e isto é obviamente o que? isto é obviamente o gradiente do logaritmo do U está bem? porque o gradiente do logaritmo é o gradiente do U a dividir por U que era o que aparecia ali está bem? e portanto o que é que eu consegui estimar com isto? é óbvio que então o gradiente do meu V em L2 de B1 ao quadrado que reparem era o que aparecia era o que aparecia aqui no lado direito da minha estimativa está bem? que é aquilo que eu estou a querer estimar agora que é então a norma L2 do gradiente do V em B1 está bem? isto ao quadrado é o quê? isto é o integral em B1 do gradiente do logaritmo de U da parte negativa disto ao quadrado de X não é? bom, isto é óbvio que é menor ou igual que o integral em B1 do gradiente do logaritmo de U não é? porque ao quadrado de X das duas uma isto que está aqui quando o logaritmo de U é negativo é menos o logaritmo de U está bem? portanto como isto está em módulo é a mesma coisa bom, e depois há uma parte onde isto é zero e isto não é portanto isto é obviamente menor ou igual do que se eu tirar dali a parte negativa bom, e isto eu acabei de provar que é que é menor ou igual do que esta constante pronto portanto daqui o que é que resulta? se eu voltar agora aqui à estimativa inicial nós temos que então daqui sai que o sup em B1 do V o V é o logaritmo de U menos está bem? ou Fidio isto é menor ou igual do que uma constante foi isto que nós provamos está bem? porque controlamos primeiro por uma constante vezes a norma L2 do gradiente e mostramos do V e vimos agora que a norma L2 do gradiente do V é controlada por uma outra constante portanto portanto temos isto e daqui sai obviamente o seguinte reparem vamos recordar esta função não é? a função era assim portanto aqui delta menos log delta não é? e depois aqui 1 a função era isto bom é evidente que se o sup de Fidio é controlado por C então daqui resulta obviamente que o infin de U na mesma bola vai ser maior ou igual que E levantado a menos C está bem? pronto é obviamente uma constante positiva e está e está o resultado provado está bem? porque o que nós queríamos provar era exatamente isto recordar que recordar que como é que está o enunciado doutrina de densidade de George está bem? se for uma solução fraca não negativa se existir um E então isto acontece então o ínfimo na bola de raio 1,5 não era igual que uma constante bem foi isto que provamos aqui que o ínfimo é maior ou igual do que uma constante que é a que é o L levantado a menos C e o C foi a constante que eu tivemos atrás está bem? é óbvio que esta constante é uma constante que depende dos dados e que vai depender do épsilon que aparece na hipótese do que o émetro está bem? não sei se há alguma questão em relação a esta parte não há questões? então isso demonstra o termo de densidade isto demonstra o termo de densidade que se fizermos aquela hipótese com aquele Epsilon está bem? então numa bola mais pequena numa bola de raio 1,5 o U é sempre maior ou igual que uma constante positiva está bem? sim o U está longe de zero está bem? e agora vamos ver como é que podemos usar isto para controlar a oscilação da função quando passamos de uma bola para uma bola mais pequena está bom perfeito é o próximo resultado então teorema já estamos muito perto da demonstração da continuidade oldariana local está bem? seja o N60AH1 agora vamos começar em B4 uma solução fraca de sempre a mesma coisa somatório IJ de 1 a N A IJ por XI XJ igual a zero em B4 então existe uma constante gama que vai depender apenas da dimensão e das nossas constantes ou divas aos coeficientes a densidade e a limitação pertence então ao intervalo 1 a 1 ok? em particular menor do que 1 tal que a oscilação de 1 na bola de raio meio é menor ou igual que este gama vezes a oscilação de 1 na bola de raio 2 ou seja quando passo da bola de raio 2 para a bola de raio meio bom e aqui ser a bola de raio 2 e ser a bola de raio 1 é só digamos um preciosismo portanto o importante é quando passo para uma bola mais pequena então a oscilação diminui e eu controlo isso através desta constante menor do que 1 portanto a ideia seguinte vai ser iterar este resultado numa sequência de bolas concêntricas e mostrar que à medida que as bolas convergem para o ponto esta a oscilação vai convergir para zero como uma potência do raio certo? vai ser esse o meu objetivo e essa potência do raio vai ser o esponho de dolder da regularidade da solução ok? esta prova é já uma prova muito simples e mais uma vez digamos é uma prova é quase só álgebra esta prova está bem? então vamos ver nós sabemos que a solução é prova sabemos que a solução fraca é localmente limitada está bem? portanto U é localmente limitada localmente limitada em B4 e portanto estão bem definidos estes dois números sejam M grande o supremo de U em B2 e M pequeno o ínfimo de U em B2 bem? como ela é limitada em B2 está estreitamente contida em B4 estes dois números estão bem definidos e agora definimos duas funções duas funções V definida assim duas vezes U menos M sobre M menos M e W duas vezes M grande menos U sobre M menos M está bem? reparem é uma translação e depois multiplicação por uma constante e eu vou dizer temos vou dizer várias coisas óbvias primeira 1 V e W são maiores ou iguais do que 0 em B2 está bem? isto é óbvio não é? U em B2 é maior ou igual que o seu ínfimo isto é positivo o M grande também é maior ou igual que o M pequeno está bem? é mesmo maior a não ser que a função seja 0 e nesse caso o resultado não tem nenhum interesse não é? portanto se a função não for 0 M é estritamente maior do que M grande é estritamente maior que M pequeno e portanto é óbvio que U é sempre maior ou igual que o seu ínfimo e menor ou igual que o seu supremo certo? portanto V e W são funções não negativas segunda coisa bom já vou em 3 são só 2 segunda coisa Z e W são soluções fracas da equação são soluções fracas em B2 isto não é óbvio não é? porque reparem o V é o quê? é 1 menos uma constante já vimos que se eu somar ou subterir uma constante a uma solução continua a ter uma solução não é? e depois multiplico por outra constante que é o 2 sobre M grande menos M pequeno portanto é evidente que o V permanece uma solução e a mesma coisa prova não é? estou a somar uma constante estou a multiplicar por menos 1 a somar uma constante e depois a multiplicar por outra por outra constante portanto é óbvio que em ambos os casos eu tenho eu tenho soluções fracas da equação a terceira coisa que eu vou observar é que dizer que o V é menor ou igual do que 1 é a mesma coisa dizer que o W é maior ou igual do que 1 isto é muito simples reparem que isto eu vou aqui mostrar está bem? porque não é tão óbvio portanto se V é menor ou igual do que 1 o que é que significa? 2 1 menos M sobre M menos M é menor ou igual do que 1 porque esta é a definição do V não é? e portanto isto é a mesma coisa que ter 2 vezes 1 menos 2 vezes M pequeno menor ou igual que M menos M não é? claro e eu vou escrever isto assim 2M menos M que é o M grande menos M não é? bom e agora vou dizer que isto é a mesma coisa que ter vou passar o 2U para o lado direito fica 2 M menos U está bem? maior ou igual do que passo este M para aquele lado menos M está bem? de acordo? este M passa para ali com o sinal mais este também passa com o sinal mais e portanto aqui fica menos 2M mais M que é M está bem? isto é obviamente a mesma coisa que ter 2M menos U sobre M menos M maior ou igual do que 1 que é W maior ou igual do que 1 está bem? portanto isto que está aqui está provado que é exatamente a mesma coisa assim temos aquilo que se chama uma alternativa uma alternativa está bem? temos uma alternativa ou vale 1 que é o seguinte quer dizer que B1 intersecção V maior ou igual do que 1 é maior ou igual que 1 meio B1 ou vale 2 quer dizer que B1 intersecção W maior ou igual do que 1 é maior ou igual que 1 meio B1 está bem? ou vale uma coisa ou vale a outra temos esta alternativa porque é que isto é verdade? porque se nenhuma delas fosse válida está bem? se nenhuma valesse teríamos o quê? teríamos que a medida do B1 que eu vou dizer que é igual a isto B1 interceptado com V maior ou igual do que 1 união W maior ou igual do que 1 de acordo? porque reparem que V menor ou igual do que 1 é a mesma coisa que W maior ou igual do que 1 está bem? portanto este conjunto isto é a mesma coisa W maior ou igual do que 1 é a mesma coisa que V menor ou igual do que 1 está bem? isto é igual a V menor ou igual do que 1 portanto enfim se eu unir o conjunto onde V é maior ou igual do que 1 ou o conjunto onde V é menor ou igual do que 1 obtenho o universo não é? porque V não tem outra alternativa ou é menor ou igual do que 1 ou é maior ou igual do que 1 se eu juntar as duas coisas fico com a bola B1 está bem? e portanto isto é igual a quê? é B1 interseção V maior ou igual do que 1 união B1 interseção W maior ou igual do que 1 não é? e portanto isto vai ser isto vai ser o quê? agora eu tenho B1 interseção V maior ou igual do que 1 mais B1 interseção W maior ou igual do que 1 não é? se nenhuma delas fosse verdadeira está bem? este era menor que este que está aqui era menor isto aqui é menor ou igual está bem? obviamente reparem se nenhuma delas valesse certo? se ambas fossem falsas então este era menor que B1 que metade B1 e este também está bem? isto isto 1 é mais 1 é B1 e tínhamos que a medida de B1 era menor que a medida de B1 é absurdo isto seria absurdo portanto um deles tem que valer ou um ao outro está bem? ou um ao outro então se valer 1 está bem? se valer 1 portanto se isto for válido isto que está aqui a primeira alternativa o que é que vamos fazer? vamos aplicar o problema de densidade à função V porquê? porque V é uma função fraca não negativa está bem? V é não negativa é uma solução fraca em B2 e vale uma coisa deste tipo portanto eu estou precisamente nas condições do teorema de densidade eu vou aqui recordar que diz o quê? que diz que se tivermos uma função fraca não negativa em B2 e se isto for válido esta condição que está aqui a vermelho se isto valer reparem nós temos que isto é válido com Y igual a 1 meio está bem? porque a medida da interseção da bola com o conjunto onde V é maior ou igual do que 1 é maior ou igual que 1 meio vezes a medida do B1 está bem? isso é a nossa primeira alternativa então aplicando o teorema de densidade a V concluímos que existe uma constante que reparem só vai depender do Y mas o Y está fixado é um meio portanto dizer que depende do meio é dizer bom é uma constante não é? o Y está fixo portanto só depende do N do lambda e do lambda grande tal que o ínfimo do V em B1 é maior ou igual que essa constante está bem? portanto se valer 1 aplicamos reparem 1 é isto está bem? aplicamos o teorema de densidade a V a V concluindo que existe uma constante C que só depende do N do lambda e do lambda grande de volta a dizer o Y está fixo é um meio está bem? o Y é um meio está aqui e reparem quando usarmos a outra alternativa o Y também é um meio então vamos obter o mesmo C está bem? já lá vamos existe um C tal que o ínfimo de V em B1 é maior ou igual do que C está bem? e reparem eu vou dizer que posso escolher o C que é obviamente uma constante positiva posso escolhê-lo menor do que 1 está bem? porque se ele for maior do que 1 e se isto for verdade para uma constante maior do que 1 também é verdade para uma constante menor do que 1 está bem? portanto se o C que me calhar aqui na rifa for menor do que 1 ótimo se não for menor do que 1 eu escolho o C igual ao meio está bem? porque se é maior é igual do que C e se o C é maior do que 1 vai ser maior é igual ao número ou um terço ou o que quiser portanto eu posso escolher o C menor do que 1 isso vai ser importante para a escolha do lambda porque nós queremos que o nosso gama não é o lambda é o nosso gama esteja entre o meio e o 1 portanto vai ser importante aqui escolher o C menor do que 1 o que pode sempre ser feito está bem? então reparem se existe um C tal que isto acontece certo? então o que é que vai acontecer? vamos ter que o ínfimo em B meio o que é que era o V? o V é 2 U menos M M menos M isto é maior ou igual que C e portanto daqui sai que o ínfimo de U em B meio vai ser maior ou igual do que C sobre 2 vezes M grande menos M pequeno portanto passa esta constante para o outro lado depois somo M está bem? vou obter isto está bem? agora exatamente a mesma conversa está bem? portanto se valer 1 tal se valer 2 se valer 2 aplicamos o teorema de densidade a W está bem? e reparem aplicamos I I para o mesmo C e porquê que é para o mesmo C? isto é fundamental porque o C só depende dos dados e os dados são a dimensão que não mudou a constante de densidade e a constante que limita os coeficientes da equação que são os mesmos para o V e para o W porque o V e o W satisfazem a mesma equação e depende do Epsilon e o Epsilon que aparece naquela hipótese é o mesmo quer para o para o V quer para o W está bem? é 1 meio aqui é 1 meio e aqui continua a ser 1 meio portanto a constante é exatamente a mesma está bem? e portanto para a mesma equação o que é que vamos ter? vamos ter que o ínfimo do W em B meio está bem? é maior ou igual que o C e portanto isto vai dar o quê? que o ínfimo em B meio o W é 2 M menos U M menos M maior ou igual do que C e daqui vai sair que o ínfimo em B meio de menos U vai ser maior ou igual que C sobre 2 M menos M menos M está bem? e portanto o ínfimo de menos U é menos o supremo do U está bem? e portanto o sup do U em B meio vai ser menor ou igual que M menos C2 M menos M certo? e portanto vamos neste caso obter esta desigualdade está bem? e o C é o mesmo volto a dizer então para acabar então reparem o que é que eu quero? a oscilação de U em B meio vai ser igual a quê? ao supremo de U em B meio menos o ínfimo de U em B meio é isto que eu quero estimar está bem? e agora no caso 1 o que é que vai acontecer? temos que no caso 1 temos que temos isto está bem? e portanto menos o ínfimo é menor ou igual que menos isto portanto fica no caso 1 fica isto é menor ou igual do que o sup do U em B meio é menor ou igual que o M grande o M grande é o supremo de U em B2 portanto é óbvio que é maior do que o supremo de U em B meio e agora vou usar isto que está aqui está bem? o sinal menos menos o ínfimo menor ou igual que menos o que aparece daquele lado está bem? menos M menos C2 M menos N está bem? que é igual a 1 menos C sobre 2 M menos N que é isto que está aqui 1 menos C2 aliás é igual a gama oscilação de U em B2 está bem? para gama igual a 1 menos C sobre 2 está bem? reparem como escolhemos o C entre 0 e 1 o C sobre 2 está entre 0 e 1 meio o menos C sobre 2 está entre menos 1 meio e 0 e o gama está entre 1 meio e 1 ok? como aparece no enunciado o teorema existe um gama que está entre 1 meio e 1 tal que a oscilação de U em B6 é menor ou igual que gama a oscilação de U em B2 não é? no caso 1 a oscilação de U em B6 é menor ou igual que gama a oscilação de U em B2 no caso 2 como é que estimamos? usamos isto o sub de U é menor ou igual que M menos C sobre 2 M menos M está bem? e o ínfimo de U em B2 aqui fazemos isto porquê? porque é óbvio que menos o ínfimo de U é menor ou igual que menos M que é a mesma coisa que dizer que o ínfimo de U em B5 é maior ou igual que o ínfimo de U em B2 é óbvio se o problema mais pequeno o ínfimo aumenta está bem? e isto mais uma vez é igual quando a evidência gama oscilação de U em B2 está bem? portanto quer num caso quer no outro estimando de maneira diferente no caso 1 ou no caso 2 vou chegar à mesma conclusão está bem? pelo que o C é a mesma a mesma constante certo? e portanto quer num caso quer no outro ao passarmos para a bola de raio meio reduzimos a oscilação e o fator de redução da oscilação é este gama que é uma constante que está aqui entre 0 e 1 ok? entre perdão entre um meio pronto isto conclui a aula de hoje na próxima aula e final vamos chegar ao fim da história vamos iterar este resultado vamos fazer a prova final de que de facto as soluções são contínuas à onda e vamos ver também algumas consequências da desigualdade de Arnac de Moussa em particular como reduzir a continuidade londariana a partir da desigualdade de Arnac e pronto e assim fechamos o ciclo e chegamos ao fim da da nossa história que é a prova da da continuidade londariana local para as soluções fracas de uma equação deste tipo com coeficientes meramente limitados muito bem se houver alguma questão